Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje me pediram muito para mostrar o meu dia-a-dia. Eu vou mostrar um pedacinho só porque meu dia-a-dia também é bem correto. Geralmente na parte da manhã eu faço caminhada, depois eu faço alguns exercícios físicos, tipo o abdominal e levanto um pouquinho de peso para endurecer um pouquinho os braços. Aí vou molhar minhas plantas, meu jardim e fazer almoço. Geralmente eu trabalho depois do almoço, aí é rapidinho porque eu tenho que sair para trabalhar e volto só no final da tarde. Agora na quarentena está sobrando um pouquinho mais de tempo. Essa caminhada também eu não faço todos os dias não, porque tem dia que passa lixeiro, então tem que recolher o lixo da casa toda. Eu tenho duas árvores na porta da minha casa, então eu tenho que varrer porque cai muito folha. É aquela vida corrida de toda dona de casa. E hoje a receita vai ser água micelar. Eu vou colocar a minha máscara aqui e acabei de levantar, já passei meu hidratante. Se você ainda não pegou a receita, vai lá no canal que tem a receita. E vou colocar a minha máscara, já tomei meu café, vou colocar a minha máscara e vou caminhar. aqui que eu caminho, olha, tem um calçadão na porta da minha casa e é cheio de árvores. Então dá para caminhar. E muita gente caminha aqui também. E aí 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 gente olha esse arranjo, foi eu que fiz, olha que lindo, eu misturei aqui três tipos de planta diferente, tá vendo? Coloquei dentro da minha sala, a minha casa tem planta para todo lado, olha, tem muita suculenta, tem a minha orquídea, olha como ela tá linda, eu tenho várias orquídeas espalhadas pela casa, tá vendo? Muita suculenta, aqui atrás eu tenho pés de frutas, eu tenho jambo, tem jabuticaba, tem cerejeira, tem melissa, aqui ó, eu tenho mais uma, e aqui embaixo eu tenho uma rato e a casinha da minha filha, e gente, que coisa mais linda, olha, ela tá começando a brotar e a abrir, tem mais, tá vendo? O único pedacinho que eu quebrei foi ali, ó, aí eu fiz um jardinzinho aqui, ali eu tenho algumas orquídeas escondidas. Você viu a correrinha da minha parte da manhã? E não foi só a parte da manhã, não, não parei até agora, tá vendo esse barulhinho? É o feijão que tá cozinhando, é muita coisa pra gente, né? Mas vocês perceberam também que eu não parei em momento nenhum? E outra coisa, que eu cuidei de mim e eu não esqueci de mim? E você, o que você tem feito por você? Eu tenho cuidado de mim, tenho cuidado do meu corpo, meu corpo é minha morada, você tem cuidado do seu corpo? Você não gosta de caminhar? Não gosta de fazer exercício físico? Então vai colocar uma música? Vai balançar seu esqueleto? Vai fazer alguma coisa? Gente, é importantíssimo cuidar da gente e pensando nisso, hoje nós vamos fazer uma água micelar. A água micelar é uma delícia e o legal dela é que ela pode, quem pode usar é todo mundo, pele oleosa, pele seca, pele mista, pele com psoríase, pele com dermatite. Muitas vezes pessoas com pele com dermatite ou então com psoríase, fica em dúvida em o que usar pra poder proteger a sua pele, pra poder limpar a sua pele. A água micelar não agride a pele e ela é excelente pra essa finalidade. As pessoas então com pele oleosa, hum, é muito bom, porque as pessoas com pele oleosa, elas têm uma tendência na produção maior de seco. E quanto mais produtos a base de álcool a gente usa, mais produção de seco, né? Porque dá o efeito rebote. Com a água micelar não, a água micelar ela é boa porque ela hidrata, ela nutre a pele e ao mesmo tempo ela vai lá no fundo e limpa os poros. Então a água micelar não é só pra tirar maquiagem, ao mesmo tempo você está limpando a sua pele e protegendo a sua pele. Então agora vamos aprender a fazer essa água micelar caseira? O interessante dela é que com os produtos você sempre pode estar refazendo. Então eu não troco ela por nenhuma outra de mercado, porque com os produtos que eu compro, quando acaba a minha água micelar eu faço novamente. Então ela rende e ela dura por muito, muito, muito tempo, tá? Vem comigo porque eu vou te ensinar então a fazer a sua água micelar. Pra essas águas micelar nós vamos utilizar uma colherzinha de óleo de coco. Eu coloquei o meu em banho-maria pra ele derreter porque tá fazendo frio, então ele endurece, né? Vou utilizar também soro fisiológico, tá? Você compra em farmácia. Vou utilizar uma tampinha de shampoo, mas tem que ser shampoo transparente. Estou usando aqui de erva doce, tá? Se quiser utilizar shampoo sem ser o transparente, a sua água micelar vai ficar meio embaçadinha, tá? Se você quiser uma água micelar transparente, ela vai ficar assim. E vou também utilizar o quê? Vou utilizar um vidrinho. Esse aqui é o vidrinho que eu já uso, tá? Para fazer minha água micelar, como ela acabou, vou fazer pra vocês. E também o spray, né? O spray você pode comprar em lojas de essências ou nessas lojinhas de R$ 1,99. Vamos lá, gente. Eu vou encher esse vidrinho. Esse vidrinho tem mais ou menos 100ml, tá? Eu vou encher ele com soro fisiológico. Eu vou colocar metade, vou colocar os outros ingredientes e depois ponho o resto do soro fisiológico, tá? Agora eu venho com uma colher de óleo de coco. Você pode utilizar também o funil, tá? Vou colocar uma colher e meia. A minha pele é bem oleosa, bem seca. Se a sua pele é oleosa, você só coloca uma. E agora eu venho com uma tampinha do meu shampoo transparente. E agora eu completo o soro. Vocês estão vendo que agora, nesse primeiro momento, ela ficou meio empassadinha? É normal, tá? Eu vou balançar. Daqui a pouquinho ela volta a tomar uma consistência normal, transparente. Eu vou deixar ela em repouso. E aí ela já está prontinha pra usar, tá? O óleo de coco, ele nutre a pele, né? Sem contar as vitaminas que ele tem pra pele, tá? O soro fisiológico, ele é ideal para hidratar a pele, né? E ele também controla o pH da sua pele. E o shampoo é que vai dar essa limpeza, que vai lá nos poros, né? Retirar todas as sujeiras e deixar a sua pele limpinha. Aqui, gente, como já está ficando transparente, tá vendo? Daqui a pouquinho ela já está toda branquinha. Nesse primeiro momento foi porque misturou, né? Os três componentes, tá bom? Aí, gente, a água no celular, né? Deixei aqui, tá uns dois minutos aqui paradinho. Como que ela já está transparente, né? E é ótima, tá, gente? Essa espuminha também, daqui a pouquinho, ela vai descer. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? De curtir o seu canal e, por favor, se inscreva, compartilhe, mande para seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer, tá bom? Um beijinho pra vocês e até a próxima!